Música Acabou dando escape Espantei que é uma fumaça do caminhão moleque Vamos que vamos caralho moleque Ai família Música Fechou Tocada chata porra Música Por que o XJ assim? Não tem escape porra Fechou rapaziada Ai família Moleque da chave da porra Música Fechou rapaziada Música Chave Música Música Fechou rapaziada Música 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 Fábio 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 Música 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 Salve, salve, caraca Fechou, família Vamos passar aquele bagulho roubando a cena na bola de meia, moleque É nóis, moleque, fechou Salve, família Tudo nosso Se não for, nóis toma Aí é só as novinhas, hein, família Salve, família Ha, 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 ha Flop! Ha, 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 ha Salve, família Fechou, rapaziada Obrigado por esse reconhecimento Mostra aí, certo, fio? Ah, ha, ha, ha Que eu vou derrubar Falou moleque 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 E a molecada fica tudo comentando Que da hora moleque Um barulhão, hein, mano Essa moto desse moleque filho da puta Só foda, tio Vem na pira, tio E treme, e se borra Por isso, você viu, tio? Ah, vai moleque Ah, família, vamos assistir o bagulho todo, hein, tio Já tá há quantos minutos? Vixe Maria, é vários Olha o Neném olhando pra nós Vixe Mas pegou no fraga, ela meteu o louco Fechou Fechou, família Caralho, hein Uau Vamos aqui na chuva, boladão No, não é? É A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, rapaziada, 400 mil Tiozinho, hein, tio? Bateu Foi com barulho, se espantou, tio Caralho, legal Verdadeiro fervo, tio Olha, loirinha, tudo bem? Tudo bem? Ele mesmo, tio E aí, cachoeira, tá suave? Demorou, moleque Bora, tio E aí, moleque, da hora? Seu igual, né? Tudo nosso, caralho Valeu, rapaziada Tamo junto E aí, molecada, da hora, tio? Tamo junto, tio Da hora, rapaziada Tamo junto Tá, caralho Vem comentar, você é lendo, caralho Aê, tá no salto político lá Tamo Tamo junto, aguardo vocês lá, tio Da hora, moleque Da hora, molecada Tá intenso aí, rolê? Caralho, moleque Caralho, moleque Suave, moleque Da hora Ha, 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 ha Predator butuátil Que o bagulho Que o bagulho é Chave Caralho, viado Hoje o fluxo Tá estralando Caralho, tio Isso aqui é São Paulo, família Você é de fora Beleza, moleque Tá tranquilo É o mesmo, tio E aí, molecada, da hora, tio Orra, molecada Tamo junto Da hora, cachorro Puta, mano Valeu, mec Fechou Daquele jeito Fechou Ô, tio Tem polícia aí, não? Só um pouquinho Não tem, não, mano Tem, não, tio Valeu, valeu Valeu, moleque Bora, tio Toma o rápido Que os carros Tá aí Vamos encostar aqui No canto aqui Chega aí Obrigado Pô, você tá gravando, mano? Tô, tio Tô gravando Bora, tio, bora 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 Bora, tio Valeu, rapaziada Obrigado pelo carinho, tio Tamo junto mesmo De verdade, tio E aí Tô gravando A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Valeu gata Bora, vamos Obrigado meu anjo Valeu, obrigado por vocês assistirem meus vídeos, viu gente E aí meu anjinho, tudo bem? Vem aqui, me dá um abracinho aqui Hum, tudo bom? Antes de ontem eu ia no estacionamento Oi? Antes de ontem eu ia no estacionamento Ah, entendeu? É que eu não tô ficando mais lá, anjo Agora eu tô trampando, né? Você assistiu o vídeo lá? Que eu falei? A gente combina qualquer dia de a gente se ver lá, tá bom? Vai estudar, viu? Não é pra namorada não, caralho Vai estudar todo mundo, hein, tio? Quero no mínimo 11,5 a nota Imagina, tio? A professora da 10 fala pra 11,5, caralho Então é isso aí, gente Obrigado por assistir meus vídeos lá, certo, moleque? Cuidado nesse geladinho aí, mano Se não, na próxima vez que eu passar aqui eu roubo Beijão, gente Valeu, família Caralho, eu tô emocionado, tio Pai que pariu Pai que pariu, tio Pai que pariu, tio Fago é louco, hein, família Tá bem que eu tô de óculos aqui pra não ficar feio, né, moleque Fica feio o caralho, eu tô alegre pra caralho Puta, mano Cê é louco, rapaziada Cê não sabe que eu tô sofrendo essa porra, tio Para de chegar onde tá hoje, tá ligado? Pai que é louco, moleque Não tem jeito, as mina piram Sofri muito, mano De verdade mesmo, tio O carinho de vocês me fez me manter vivo, tá ligado? Aqui no YouTube Agora é louco Caralho, hein, tio Desculpa aí, família Eu tô emocionado Fico lembrando o que eu já passei, tá ligado? E... Eu já tô aliviado, tá ligado? De coração mesmo, vocês são um mito, mano Caralho, tio Até embaixo do óculos Tamo junto até depois do fim Não esquece, se esquece de se inscrever nos canais aí embaixo Se é conteúdo bacana Desculpa mesmo, tio Mudar, deixa seu like aí Compartilha com seus amigos Caralho, o bagulho é louco, tio Não sei te dizer o que eu falo aqui, é Isso é errar, mas... Vai passar, titia? É... É uma sensação única Tá ligado? Sem explicação Só Deus mesmo Obrigado Deus, valeu rapaziada Obrigado Barbie, você também faz parte disso Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau